O saco da farinha para seu dono, mas ficou velho e seu dono mudou embora, porque ele não podia mais trabalhar, não aguentava carregar o saco da farinha. Se ele pensa que outro cara aqui vai acontecer depois, ele está enganado. Vou para a greve, vou ser rico, o caro famoso é rico. Ela foi, eu vou rir pela estrada. E no caminho... E lá foram os dois amigos para a estrada de brêmio. E aí E aí E aí E aí A gata. Vinha alinhadora. Vinha alinhadora. Vinha alinhadora. Vinha acostumada. Vinha alinhadora. Vinha alinhadora. A gata. Me dizia o meu domingo Ele cobra o seu evento Mas é duro ficar na sua planta Luz da lua Tanto os teus pela unha Toda noite eu não canto a sua vida Nós já nos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhores, senhoras, senhorios Feliz, não reconhecerás Nós já nos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhores, senhoras, senhorios Feliz, não reconhecerás De manhã eu voltei com a foto Fui barrada na portaria Sem filé, sem almoço Mas agora o meu dia É no meio da cartaria Pela rua virando lá Eu sou mais eu, mais cara Numa lua vai ser nada E na noite vai cantando assim Nós já nos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhores, senhoras, senhorios Feliz, não reconhecerás Nós já nos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhores, senhoras, senhoras, senhoras Senhores, senhoras, senhoras Feliz, não reconhecerás Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?